Esse é o Horácio Schaeffer, Spala das violas da Osesp. E esse é o Sérgio Melardi, pianista, produtor e um amigo de longa data. Bom, nós vamos tocar as duas últimas obras de música de câmara de Brahms, um dos maiores compositores do romantismo alemão. Essas são as obras Opus 120, que foram escritas em 1894, pouco antes da morte de Brahms, na versão para viola e piano. No final, a gente vai falar um pouco sobre as razões e motivações que se tornaram a fazer esse projeto e também sobre certas características e importância dessas sonatas na obra de Brahms. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 pandemia e as dificuldades que temos enfrentado no dia a dia. E, como música de câmera, fui logo nos compositores preferidos que me tocam o coração, que é Brahms, e nas últimas obras dele, que são as sonatas Ops 120, que foram escritas para clarineta e piano ou para viola e piano. E aí escolhi a versão para viola para fazer com meu amigo Horácio Schaeffer, que também é um amigo de mais de 50 anos e com uma intimidade musical muito grande. E por que isso tudo? Primeiro porque a viola tem uma sonoridade muito mais íntima e profunda do que outros instrumentos que podem ser mais brilhantes. Para o momento mais angustiante que a gente estava passando, acho que a viola refletia melhor os meus sentimentos. E aí escolhemos as sonatas de Brahms também porque, como vai o Horácio, daqui a pouco explica melhor, refletem muito essa introspecção, são muito concisas também, são muito pensativas e ao mesmo tempo elas têm uma amabilidade enorme, ou seja, dentro da angústia, dentro dessa intimidade, nós temos uma mensagem de uma luz, de um amor que permeia toda a obra de Brahms, mas aqui para mim ela é mais clara e evidente. Então, e complementando o que o Sérgio está dizendo, a escolha desse repertório dentro dessa época difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia, com tantas tragédias ocorrendo à nossa volta, aquilo encaixou bem, porque quando a gente estuda um pouquinho e olha e lê a respeito do processo de expressão dessas duas sonatas, elas têm algumas coisas muito interessantes. Primeiro que Brahms já tinha decidido parar de compor com 57 anos, na verdade até muito jovem, tinha 150 óculos já compostos, mas resolveu que estava na hora de descansar, curtir a vida e não queria mais compor. Só que ele conheceu esse Richard Mühlfeld, que parece que era um clarinetista genial, por sinal, uma coisa pitoresca, ele era violinista tutti da orquestra de Meiningen, Meiningen era uma corte, né, que era uma das, talvez a principal orquestra centro-europeia da época e esse Mühlfeld era violinista e depois passou a tocar clarinete, mas ele era autodidata e deve ter sido um gênio, porque Brahms o conheceu num festival de música e ficou tão impressionado com a capacidade de sons que ele conseguia tirar do clarinete, que ele resolveu abandonar sua aposentadoria e compor música de câmara para clarinete, que ele nunca tinha feito. Ele compor logo quatro obras, né, fez o trio, fez o quinteto e depois fez ainda essas últimas duas sonatas Opus 120. Os críticos que analisavam na época essas obras que saíam são quase unânimes em dizer que ela tem uma mensagem dentro dela, intrínseca, que é um pouco diferente de tudo que o Brahms escreveu antes. Ela tem uma melancolia que remete um pouco à vida que ele teve e ao final da vida, uma coisa de vislumbrar de que o final está chegando, até porque muitas pessoas à sua volta e da sua idade estavam falecendo, então ele via que, puxa vida, então a minha hora também deve estar chegando e coincidência ou não, ficou muito doente logo em seguida e morreu pouquíssimo tempo depois de ter composto essas obras, compôs muito pouca coisa depois disso. E essas duas obras têm muito disso, elas têm essa profundidade que às vezes é de uma tristeza profunda, de um sentimento de adeus, mas de repente é um sol que se abre, uma luz que se abre que diz assim não, mas a vida foi linda, valeu a pena ou então não é o fim, sei lá, continua do outro lado, alguma coisa e isso encaixou bem para mim e para o Sérgio no que está acontecendo agora, nós estamos envoltos aqui nessas trevas, nesses tempos de trevas, mas a gente já está vendo esperança de que nós vamos passar por isso e que a vida continua e vai continuar muito bela, com coisas muito bonitas pela frente. Então, achamos que isso foi um tema que encaixou bem na época e aqui estamos então tentando passar essa mensagem de não do nosso fim, mas de um recomeço pós tempos difíceis. Como vocês veem, a gente tem a mesma visão dessas obras e desse momento. E é importante dizer, né Horácio, você estava contando que críticos na época diziam que essas sonatas eram para poucas pessoas, né? É, eles, o maior crítico da época, não vou lembrar o nome agora, mas aquele que era em Viena, o principal crítico, ele dizia, olha, o Grams escreveu duas sonatas para a clarinete que não é para o consumidor comum, não é para aqueles acostumados a ouvir música e consumir música. É uma música muito mais profunda, mas aquele que conseguir ouvi-la e entendê-la vai ter, vai desfrutar de uma música única, uma música acima de talvez de tudo aquilo que se escutava na época. Uma coisa interessante que eu fui atrás um pouco para ver, por que que ele transcreveu para a viola, para o Grams, para a clarinete, qual era o motivo. E os motivos, eles são, na verdade, um pouco fúteis, não são nem muito profundos. Um deles é que eu encontrei, na verdade, dois motivos que estão registrados, que a gente vê aí em escritas, em cartas que ele deixou. Uma delas foi que quando ele foi fazer uma pequena turnê de apresentação das sonatas de clarinete, que eram, acho que, nove concertos pela região lá da Alemanha, lá em volta de Frankfurt, e ele ficou com o pé atrás por algum motivo de que, de repente, o Meininger, o Milhoff, o clarinetista, desce para trás, não aparecesse em algum concerto, e ele tinha convidado um dos grandes amigos dele, e dele inspirador de muitas obras, que era o violinista Josef Joachim, para que ele, inclusive, escreveu o concerto de violino, e ele convidou ele para assistir essas primeiras audições das sonatas, e escreveu uma parte de viola, levou debaixo do braço, pensando, se o clarinetista faltar, o Josef Joachim toca. Parece que até chegaram a ensaiar, para ver como é que soa e tal. E o outro motivo, e que o Brahms mesmo diz, porque depois ele fez, quando ele mandou para o editor dele a parte da viola, ele também fez uma de violino, porque ele queria divulgar mais a obra dele. E, aparentemente, pelo que ele também diz em cartas, não haviam muitos instrumentistas de sopro de primeira qualidade, não havia clarinetistas muito bons por aí na época. Então, para a divulgação dessas sonatas, era legal que tivessem mais instrumentos tocando. Então, viola e violino expandiriam mais para um público maior. Então, são esses dois motivos que eu encontrei, pelo menos pelos quais ele escreveu. Deu tão certo que hoje as sonatas de Brahms pertencem a um repertório absolutamente estándar de qualquer violista, tanto em academia, quanto os profissionais, quanto os que gravam, desde os maiores aos cameristas, todo mundo grava e toca essas sonatas. É verdade. Espero que a gente tenha passado um pouco dessa emoção toda que a gente sente, desse Brahms, talvez até mais contido, mais conciso, menos expansivo do que a gente normalmente está acostumado a ouvir, mas com uma grande sensibilidade. E é isso. E ele mesmo disse também que, nesse final de vida, as coisas deviam ser mais simples, ele não queria mais escrever coisas muito complexas, queria fazer coisas um pouco mais simplificadas. O engraçado é que, quando ele escreveu essas duas sonatas, ele escreveu para o clarinetista, para o Milhoff, ele disse assim, olha, eu nem ousaria escrever um concerto para um virtuoso que nem você, então, eu fiz duas, eu escrevi duas modestas sonatas, o que é muito engraçado, porque entraram para a história da música como um dos pontos altos da música de câmara. Sem dúvida. E são as últimas obras de câmara escritas por esse gênio, Brahms. Isso. E são as últimas obras de câmara de câmara de câmara de câmara de câmara de câmara.